E Carolina, em decisão monocrática, o STF impediu o sequestro de 34 milhões do município, aliás, de Guarulhos em São Paulo, né? É isso mesmo, Erika. Olha, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido do município de Guarulhos para impedir o sequestro de 34 milhões de reais das contas municipais. Na ação, aqui no Supremo, o município alegou que o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariou uma liminar de 2010 do STF que havia suspendido o artigo 78 da DCT, que trata sobre o sequestro de verbas. Esse dispositivo diz que o sequestro deve acontecer nas parcelas em atraso de precatórios não alimentares. O ministro também deferiu uma liminar semelhante em outra reclamação com o mesmo tema, Erika. Obrigada, Carolina.